O que é sempre o problema? Como é que se chama? Aquele dos índios, meu. Foda-se, eu esqueço-me dos nomes. Anda a comer muito queijo, caralho. Foda-se, onde é que eles estão? Como é que é, Rezendes? Estás bom? Estás bom, Mini? Mini, estás bom? Estás bom? Olá! Está ali o gajo, está ali o gajo. Já vi o gajo. Tu andas aí, seu cabão. Bão! Se bem que eu estou muito exposto aqui. Não, não me desagrou. Filha da puta. Foda-se. Foda-se. Eles ouvem silenciada. Devem ser fixos. De modo que eu ando a esperar muito tempo. Estou aqui agora disposto. Se não é para lá em cima, não há? Eu acho que vou até à Tec. Sinto-me mais seguro na Tec. Está um gajo nas minhas costas, no meio do manto. Isso já eu sei. Mãe! Apenho um sniper à frente. Mas eu vou por trás, foda-se. Não vou pela frente. Larga-me zumbi. Isto está very intenso. Very, very intenso, meus amigos. Tenho bué da gajo da minha volta. Ah, já para não falar, tenho aqui um crash site ao meu lado. Porque atrai bué da gente. E ainda ninguém lá foi porque deve andar tipo... Snipers aqui à volta. Fuck my life. Zumbi nem me vê. Estão a ver? Ao menos os zumbis estão mais quietos, já. Muito mais quietos. Quer dizer... Para te esperarem para eles, não. Não. Ai não, baixa-te. Deve querer atrair zumbis. Baixa-te cabrão. Com esta brincadeira armada em chico esperto, ainda vou morrer. Tires. Vou aqui para dentro da tech. Foda-se estes gajos meteram mesmo os edifícios altos de propósito. Pagar este sniper, filhas da puta. Aqui nos zumbis. Konan, como é que é Konan? Konan, Konan, Konan. O homem erra. Não. Ui, é um tanque? Não. Não. Não pode ser, sócio. Acham que está a funcionar aquele tanque. Epá, vai ser fixe. Já estive a ver algumas fotos e tipo, algumas merdas deles a vazarem a cena dos dinossauros. Epá, e vai ter grafismo da arma 3. Tipo... Motor da arma 3. Muito OP. Eu acho que vai ser OP. Achas que o tanque funciona? Não. Não funciona nada. Maluco. Mas parece, não é? Parece. Dig-Jag parece. Fala-se há quantas estes quando estão com desplegadas online? Fala-se, eu estou cheio meu. Não há aqui ninguém? Deixa eu ver. Ah não, não funciona. Onde é que está o cano? Onde é que está o cano do tanque? Não tem cano. Desculpem lá. Não tem cano. Onde é que disparas as balas? Está ali os zombies ao fundo. Tenho binóculos? Não. Isto é uma boa altura para tentar usar a minha arma. Eu queria só spotar onde é que os gatos estão. Eu não gosto de estar acampado. Mas... Gosto de saber onde é que eles andam. Está a valer um zombie. Isto é fixe. Quer dizer, no DZ é mais fixe porque... O DZ mod é mais fixe porque tu sabes se estão players ou não à tua volta. Por causa dos zombies. Não tem metralhadora. Não tem nada metralhadora. Não tem nada, pô. Está desmantelado, tipo. Eu não queria, tipo, ir para aqui. Zombie ali ao fundo? Isto é... isto é... Tem o caralho. Está a ver onde é que o gajo estava. Eita, bueda exposto aqui. Só para que vocês saibam. Bueda exposto mesmo. Mas visto que não está ali ninguém daquele lado. Esta arma deve ser uma valente de merda de longe, mas... Não vai dizer nada. Isto, aparentemente, não há ninguém. Mas eles estão lá. Eles andam aí. O problema é que a gente não os vê. Eu estou no pior... Na pior posição possível. Onde mais posso estar. Estou num prédio alto, no meio do airfield. Claro que toda a gente vai olhar para aqui. Zombie ali ao fundo, ó. Zombie ao lado, amigos. Há dumbis em todo o lado. Jodem, a partir de quanto é que uma doação aparece na live? Um dólar? Que? Um dólar... Um dólar... Um dólar para o animal. Há, já fos isto. Ah, já fos isto. Eu não sei se eles me viram Foda-se, estás morto, caralho Foda-se, não morreu. Ah, morreu Morreu, sim, senhora Jack Scott Salsi killed himself Ah, mata-a, o gajo Murdered-o Vá ver, caralho, foda-se, não morres What the fuck, só se vai estar, mas é fixe, meu Um dólar ou um euro, um dólar ou um euro É igual, parece como um dólar Mas só se for por Paypal Porque para isso aí ficar não vai aparecer É que depois, a posterior é que tenho que meter aí a rodar A passar Vou ter que sair daqui, não é? Vou ter que sair daqui e vou investigar ali aquela parte ali daquele lado Slowly driftance, drifting away Vem se sabe porque é que a minha arma 2 não encontra nenhum servidor Não encontra? Como é que não encontra? O que é? A arma 2 o que é? De DZ? Deixa-te sacar o DZ Commander, amigo E entras a partir do DZ Commander Olá zumbi Olá zumbi Deus zumbi Deixe-te entrar pelo DZ Commander Muita Papel higiénico Ah eu no Paypal só tenho o que ganho no Youtube Então ainda não tenho um euro Se calhar não deve estar atualizado Amigo Amigo Aldwine Para não estar atualizado Ah não sei Então não sei amigo É como raramente jogar uma arma 2 Só o Iceland e as vezes só Ui Não me vais ver filha da puta Não me vais ver filha da puta F*** 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 Vamos lá. Ou sai para um lado, ou sai pelo outro. E eu acertei no gajo. Ou sai pelo outro. Eu acertei no gajo. E eu acertei no gajo. E eu acertei no gajo. E eu acertei no gajo. É mais de 9000! Tchau.